...cabinar o futuro da olivicultura no pós-2020. Temos hoje um grupo de convidados de bastante interesse para falar desta temática, para falar de como vai ser a olivicultura e como vai estar o setor depois da crise que estamos a viver. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a disponibilidade dos mesmos de terem estado aqui. De facto, é um tema que pensamos ser pertinente neste momento, devido à crise que estamos a viver. Em todo o setor da nossa sociedade, mas obviamente com especial preocupação para a agricultura. É uma fileira, sem dúvida, que tem crescido nos últimos anos, exponencialmente, e que já antes desta crise estava a sentir necessidade de uma maior vectorização dos seus produtos para fazer face às exigências no mercado, nos mercados nacionais, mas no mercado internacional também. Por outro lado, apesar de ser um setor muito... Pedro, está-me a ouvir agora? Desculpa, eu entrope-lo. Estou a ouvi-lo perfeitamente. Pronto, ótimo. Bem-vindo, que está em direto. Bem-vindo. Como eu dizia, é um setor bastante modernizado nos últimos anos. Há, sem dúvida, projetos no Alentejo, sobretudo da parte de transformação, que são pioneiros a nível mundial e que têm recebido visitas internacionais, precisamente, para o papel modelo. Mas, o contraponto é um setor que, muitas vezes, ainda depende bastante de mão de obra. A mão de obra é essa que, com a crise que estamos a viver, pode ser difícil de encontrar e pode ser um fator que preocupa, sem dúvida, não só dirigentes, mas também produtores, assessores e compradores de azeite. Hoje temos aqui, vou passar por apresentar o engenheiro Rui Garrido, presidente da ACOS, também assessor e diretor da Rural Team, que nos vai dar a sua visão sobre como está o Alentejo, o setor e sobre como vão ser, sobretudo, novas plantações e o que é que podemos esperar do futuro. Muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Temos também José Duarte, presidente da Cooperativa de Moura, uma cooperativa das maiores do país, com 4 mil associados e com mais de 60 anos de história, que nos vai dar a sua visão sobre o setor e, particularmente, sobre a zona de Moura-Barrancos, que abrange esta cooperativa. Bem-vindos, José Duarte. Temos também Sebastião Ortigão Costa, olivicultor, embalador com marca própria, a diretoria da Altebaça e do Azeite Ouro de Elvas, que vai dar a sua visão da parte do Corpo, mas também com o lagar próprio, de como encara o futuro e como vê que se pode direccionar o azeite no mercado nos próximos anos. Por outro lado, temos Filipe Mestre, assessor de Olival, diretor de Olímpia Consulta, é um assessor com largos anos de experiência em olival, em sebe, também intensivo e também na vertente biológica, que nos parece bastante interessante e da qual vamos falar mais à frente. Filipe, muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, Pedro. E temos José Perlutiliano, engenheiro agrónomo, que está em direto de Puglia, Itália, além de colaborador da Agroal melhor Ibéria, é assessor, portanto, com uma larga experiência, e produtor, com uma larga experiência nas variedades tradicionais, mas também em algumas variedades novas que estão a despertar bastante interesse. Portanto, José Perlutiliano, muitas graças também por estar com nós. A José Perlutiliano, eu vou a traduzir para que você possa entender bem, para o José Perlutiliano, é perfeitamente espanhol. José Perlutiliano, muitas graças. Vou começar, então, depois desta breve nota, a direcionar a primeira pergunta um pouco como um pontapé de saída, que eu gostaria de fazer. E a pergunta vai direcionada a Filipe Mestres, José Eduardo, Rui Garrido e Sebastião Hortigão Costa, que eu irei dar a palavra. Mas gostaria de começar por si, as minhas, Rui Garrido. Como pensa que vai ser a agricultura no pós-2020? Quais serão as alterações que esta crise vai trazer ao setor? Em especial no Alentejo. Mais uma vez, voltar a todos. Desculpem lá ter entrado bastante atrasado. Mas tem havido aqui problemas informáticos. E eu não sou o grande informático, devo dizer. Bom, em termos gerais, o que é que nós podemos dizer que está a acontecer aqui no Alentejo? Podemos dizer que há uma quebra de consumo generalizada em quase todos os produtos. Essa quebra de consumo tem levado a excessos de produção e a excessos de produção levam a quebra de preços, como é óbvio. E, portanto, é isso que está a acontecer aqui, em principais, em alguns dos nossos produtos, do nosso Alentejo. Cito, por exemplo, o setor da pecuária, onde a quebra de, e nós temos sentido aqui na Acos, a quebra do preço de borregos, dos bezeros, tem sido notória. Inclusive, alguns contratos que tínhamos de exportação foram cancelados e, neste momento, estamos a propor preços, por exemplo, em borregos, 10 euros por preço abaixo. Temos destinado para aqui imensos sócios, com problemas sérios de vender os seus produtos e agora, nesta fase, não é fácil. Também é do conhecimento público, do conhecimento geral, a questão do leite, nomeadamente na fábrica do queijo. Também está a ter problemas muito sérios. Na zona do Odmira, por exemplo, que é um tipo de agricultura, falamos de um tipo de agricultura diferente, onde se produz, basicamente, hortícolas para comer em fresco, frutos vermelhos, etc. E aí as dificuldades se entremendem. E aí a quebra do preço é na ordem dos 40% e, em contrapartida, o aumento dos custos de transporte é na ordem dos 30%. E depois um setor também muito afetado aqui na nossa região, o setor do vinho. Eu imagino que seja muito lindo para todo o país, mas, especialmente, aqui na nossa região tem-se feito, tem-se sentido muito. Muitas das empresas que existem aqui, que têm a componente agroindústria, neste caso vinho, é pastão em Leóf, quer dizer, não há vendas. As explotações quebraram brutalmente e o consumo baixa também e não há venda. Agora, para o disto é o panorama em termos geral, digamos assim. Depois as outras culturas estão decorrendo normalmente. As culturas de outono e inverno, depois de ser colhidas agora em junho e julho, as cemeteiras de primavera estão a ser efetuadas, portanto, essa parte está a decorrer normalmente. Então, o que é que também podemos tirar da comunidade a ser? Eu acho que, no meio desta crise, nós achamos que o papel da agricultura, digamos assim, de alguma forma sai reforçado. Sai reforçado também a sua imagem. Ou seja, as pessoas perceberam que nós estamos aqui para produzir alimentos e temos que alimentar as populações e o mundo em geral. Uma população mundial cada vez maior. E, portanto, aquele slogan que toda a gente utilizou é bem verdadeiro, a agricultura não pode parar. E toda a gente percebeu isso e eu julgo que, nesse aspecto, vimos com a imagem reforçada. Depois, o que é que também podemos constatar? Nesta perspectiva de alimentação das populações, que no fundo tem o nosso papel, fabricar alimentos, eu julgo que a agricultura de ergadil também aqui tem um papel fundamental. É fundamental, não só na sustentabilidade, a sustentabilidade tem que ser uma agricultura, como dizia eu, sustentável. E pensando sempre, quando se fala em ergadil, temos que ter sempre presente, e a gente fala todos os dias, é minimizar alguns impactos dos negativos que se possa ter. Neste aspecto, eu julgo que em tempos futuros, quando se fala mais da agricultura de ergadil, em tempos futuros penso que vamos ter, as chamadas tecnologias de precisão vão ter um papel fundamental. ou seja, a ideia será sempre produzir, produzir pelo menos igual, se não mais, utilizando menos recursos. E eu julgo que aqui, em tempos futuros, pós-Covid, as tecnologias de precisão vão ter um papel fundamental nesta evolução da nossa agricultura. Um outro comentário que eu faria, afim de termos de balanço, era também ter a ver com a polícia. Ficou mais que provado que a agricultura é das atividades menos poluidoras. Até podemos dizer que, no seu conjunto, até tem um aspecto, um papel positivo, contribui positivamente para esta questão. Portanto, não há dúvida nenhuma. Se nós ouvíamos aí as notícias todos os dias, os níveis de poluição por todo o mundo baixaram extraordinariamente e a agricultura não parou. A agricultura continua a funcionar como se não houvesse vírus. E, portanto, a agricultura não será, com certeza, a grande poluidora. É também bom reter isto. Penso que é um comentário que também fica aqui desta crise. De qualquer maneira, em termos do Alentejo, um quarto comentário que eu teria que fazer tem a ver com a agricultura do cheiro também. Ou seja, quando nós falamos de argadio, eu estava a falar de argadio há pouco, no nosso Alentejo, o argadio não ultrapassa os 15% da superfície agrícola útil. Os outros 85% continua a ser a agricultura de sequeiro. É aqui que está a floresta, que estão grandes problemas à agroaquária, está a agricultura distensiva, aquária extensiva. Ou seja, e aqui que estão os grandes problemas de certificação. Estamos a falar de uma zona, de uma agricultura que sofreu, tem sofrido bastante com estes três últimos anos, seca e agora sofre também com a questão da Covid, como com a questão da baixa dos preços que há bocadinho falava. É de facto, a nível do, seja o borreiro que já aqui falámos, seja os bezerros, seja o leitão, também é este bastante afetado. Portanto, qualquer quebra dos preços vem aqui afetar dramaticamente este tipo de explorações, as explorações do nosso sequer alentejano. já, como já dizia há bocadinho, já bastante afetados com três anos de seca. E no pós-2020, no pós-2020, no pós-crise, digamos, temos que continuar as ajudas que estão aí, nomeadamente aquelas que têm a ver com as ajudas financeiras às empresas, são fundamentais para aguentar este tipo de agricultura. portanto, ficava aqui também uma nota relativamente à agricultura de sequeiro. E uma outra nota que fica, quando se fala aqui de comercialização, e estávamos a falar, eu estava a falar de comercialização, é mais uma vez, mais uma vez esta crise vem colocar a nu a falta de organização que nós temos em termos de produção. A produção, cada vez, sempre que há uma crise deste género, mais se nota quão faz falta a produção estar organizada para comercializar bem, para juntar, unir esforços e vender, até porque muitas das ajudas que podem vir da comunidade são às organizações de produção e não são aos agricultores individualmente. Portanto, a nossa organização já existe alguma, como é óbvio, em alguns setores mais que outros, mas ainda é muito incipiente. Por exemplo, quando se fala aqui em pecuária e comparamos aqui com os nossos vizinhos espanhóis, lá podemos ver que as diferenças são a vir mais. Portanto, a organização da produção é mais um aspecto que ressalta bem, e nós notamos isso bem, a quantidade de problemas que temos tido aqui de associados nossos que têm dificuldades em vender os seus morreros. Portanto, em termos futuros, há que olhar muito, há que continuar a olhar para a questão das OPs e a organização de cada vez mais OPs. Para finalizar este primeiro comentário, já vou longo, penso também, tem a ver com isto, que em termos comunitários temos que melhorar e reforçar aquilo que é o funcionamento dos mecanismos de intervenção nos mercados. É evidente que, para se ultrapassar esta crise, não vai ser só necessárias ajudas financeiras, ajudas à caixa das empresas, mas também a ativação de todos os mecanismos que estão ao dispor, militares estão ao nosso dispor. E, portanto, estes mecanismos também têm que ser melhorados e reforçados no futuro. Temos também que pensar que pode acontecer. Isto não vai, pode não acabar já, podem vir incidências e, portanto, é mais um ponto que temos de ter em atenção, pensar que estes mecanismos têm que ser reforçados. Finalmente, penso também que o que vai também acontecer no pós-crise, que já está a acontecer um bocadinho, o futuro vai trazer, com certeza, novos circuitos comerciais, imediatamente aqueles através de plataformas não presenciais. Portanto, isto vai-nos dar, de facto, aqui, enfim, vai-nos abrir outras frentes e as nossas mentalidades, com certeza, que também vão mudar. A nossa gestão vai ter que ser diferente. A gestão do nosso pessoal, já falamos sobre isso, em termos de mando-obra, a gestão terá que ser diferente, etc. Para já ficava-me por aqui, por este comentário. Ok, Jair Rir, muito obrigado. É, de facto, interessante os temas que referiu. Eu retinha o que falou, sem dúvida, que com esta crise temos que nos reinventar. Temos que encontrar novos canais de venda. De facto, é importante a parte da mecanização, sem dúvida. Muito importante. E a parte do sequeiro. É uma parte que, muitas vezes, no Lentejo, estamos muito focados no regadio e no que isso nos trouxe. Mas é fundamental perceber que uma grande porcentagem é de sequeiro e encontrar alternativas para isso. E mais à frente vamos falar sobre isso. com um dos intervenientes. Eu gostaria de passar a palavra agora ao José Duarte. Eu vou reformular a pergunta. José, como pensa que vai ser a agricultura no pós-2020? E quais alterações que esta crise vai trazer ao setor especial no Lentejo? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que nos foi endereçado pela Agroalhora e queria também cumprimentar os colegas de painel. Eu queria, para já, dizer que a agricultura está a dar uma resposta muito importante em tempo de crise. A produção tem estado a trabalhar para que não falte nada na mesa dos portugueses. gostava também de destacar a responsabilidade social por parte dos nossos agricultores através de diversos movimentos de cidadania que temos visto, nomeadamente nas desinfecções das ruas, nas desinfecções preventivas das ruas contra esta pandemia. Não só em Portugal, também vimos isso em Espanha e a Itália. Respondendo à primeira parte da pergunta, eu acho que em Portugal temos assistido, nos últimos anos, a uma perda de importância política do setor da agricultura. E o exemplo disso foi, na última nomeação governamental, parte do Ministério da Agricultura, um setor importante como é o setor das florestas, passou para o Ministério do Ambiente. Se associarmos a isso, os ataques sucessivos que temos tido ao olival, à pecuária, à própria tauromaquia, quer dizer, o mundo rural estava todo sob fogo, digamos assim. E, de um momento para o outro, aparece um vírus que nos faz ficar em casa e todos nós olhamos para a agricultura como uma atividade essencial para a nossa sobrevivência. Eu acho que está na altura dos agricultores, das associações, das confederações agrícolas nacionais exigirem, exigirem, entre aspas, que se olhe para a agricultura como um setor estratégico para a nossa economia. E também capaz de assegurar a nossa soberania alimentar. Porque ainda recentemente vimos e acabámos por ler algumas notícias, como é o caso da Rússia, que, no caso dos cereais, fechou completamente as portas à exportação, até julho, quer dizer. E nós há muitos produtos que ainda não somos autossuficientes. Antes, pelo contrário, somos muito dependentes do exterior. Respondendo à segunda parte da pergunta, quais as alterações que esta crise nos vai trazer? Eu acho que parte do setor do azeite já estava em crise. Mas, mais para a frente, podemos falar em relação a isso. O que eu acho é que no Alentejo, e o engenheiro Garrido há pouco disse, há a parte do regadio e temos a parte também do olival tradicional. Na parte do olival de regadio, na parte do perímetro de rega do Alqueva, que é considerada a melhor região do mundo para se produzir azeite, temos olivais modernos, temos olivais com tecnologia de ponta e a rentabilidade desses olivais, mesmo que o preço do azeite venha a descer, essa rentabilidade acaba por ser positiva e há uma eficiência no negócio. O que nos preocupa a nós, na área da abrangência da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, em que grande parte do olival, a maioria do olival é olival tradicional e de sequeiro, é que com essa descida do preço do azeite pode colocar em causa a própria sobrevivência desses olivais. Porque hoje em dia, com o azeite ao preço que está, estamos no limiar da rentabilidade. Se descer mais, com certeza que iremos ter olivais com rentabilidade negativa e, claro, isso dá aso a um abandono desses olivais e põe em causa também a sobrevivência desses olivicultores e lá está. Depois há o êxodo das pessoas do interior para a cidade. Não se consegue fixar porque não são competitivos na atividade que estão a exercer. Para além disso, eu penso que este ano vamos nos deparar também com um problema pontual, que é a questão da possível falta de mão de obra durante a campanha da azeitona. Principalmente nos olivais tradicionais como também nos olivais modernos em Copa. Na altura da campanha, como todos sabemos, é necessário um número elevado de trabalhadores. a maioria desses trabalhadores são pessoas que vêm de propósito para a campanha da azeitona e se continuarmos a ter problemas com esta pandemia ou uma segunda vaga em que haja restrições de movimentação de pessoas entre países, esse é, sem dúvida, um grande problema. poderá causar aqui um impacto económico muito negativo no setor, nomeadamente no olival tradicional e também no olival moderno em Copa. Para já, penso que é o que eu queria responder aqui a esta pergunta. Não, sem dúvida, muito obrigado pela sua visão, é sem dúvida preocupante na fase em que estamos e acho que eu retanho da sua resposta um pronome muito interessante que começou por dizer que os ataques que o meio rural estava a sofrer e tinha vindo a sofrer por parte política e grande pressão social, de repente este vírus veio pôr tudo no sítio, não é? Este vírus veio demonstrar realmente importante e, portanto, foi o mundo a ser equilibrado outra vez da pior forma, infelizmente. Muito obrigado, José Duarte. Gostaria de passar a palavra a Sebastião Hortigão Costa exatamente com a mesma pergunta, como pensa que a agricultura vai ser do pós-2020 e quais as alterações que esta crise vai trazer à agricultura? Está? Começa a fechar isso? Sim, José, espera, espera, não vai, não vai. Não vai. não vai. Sebastião Ortega Costa, consegue nos ouvir? Sim, vou escutar. Olá, Pedro. Não, José Pedro, não vai? Sim, José Pedro, espera que era a pergunta para Sebastião, vale? Espera um momento, agora tem a pergunta. se não conseguimos ouvir, eu vou passar a palavra a Filipe Mestre. Filipe, tenho que ligar o microfone e faço exatamente a mesma pergunta. Faço, como é que o Filipe pensa que a agricultura vai ser neste pós-2020 com toda a sua experiência e as alterações que a Cris vai trazer neste setor, especialmente no Lentejo na nossa zona de abrangência? Ok, ok. Olá, Pedro, boa tarde. Antes de mais, eu queria saudar a AgroMelhora por esta iniciativa aqui em Portugal na sua pessoa. Saudar também os meus colegas de painel e todo o nosso vasto auditório online neste momento. Exatamente. Sobre este assunto, eu acho que nós vivemos neste momento tempos muito difíceis e conturbados. E numa perspectiva macro, eu lembro que ainda há pouco tempo a agência de rating Moody's elaborava um estudo onde colocou os vários setores económicos em perspectiva relativamente relativamente às consequências que iriam ter com esta crise. Uns iriam ser mais prejudicados, portanto, muitos postos, outros medianamente e outros poucos postos e até alguns setores iriam ser beneficiados. beneficiados. Nesta, isto num sentido macro, nesta perspectiva a agricultura foi colocada como medianamente exposta. em termos do macro para o micro, o dia-a-dia, o que nos afeta, eu acho que afeta muito, muito. E pegando um pouco nas palavras dos meus colegas, eu acho que nós todos estamos a adaptar, a adaptar-nos a esta situação nova, a agricultura a agricultura do meu ponto de vista sai reforçada desta crise, está a sair. No fim de contas verifica-se que a agricultura é um pilar, é um elo muito importante e fundamental até neste cenário todo. Claro que nos estamos todos a adaptar, é claro que estamos todos a cumprir os protocolos e concretamente numa exploração agrícola estamos todos a tentar cumprir estes protocolos a distância social, a higienização, viaturas, tratores, instalações, equipamentos, etc. Isto é fundamental. Mas no fim de contas estamos todos a adaptar a vários setores como já como já foi dito desde a pecuária à agricultura, cada um se vê afetado de forma diferente e daqui surgem alguns problemas a curto, médio e longo prazo que eu realçaria como muito, muito importante na parte do olival, a questão da mão de obra. Portanto, eu acho que este vai ser um problema muito importante em todo o tipo de olival, em particular olival tradicional, olival intensivo, que requer necessariamente mais mão de obra. Exatamente. Portanto, eu acho que estas são as primeiras considerações sobre este assunto. Filipe, muito obrigado pela sua opinião, muito obrigado por estar presente mais uma vez. Vou já passar a palavra a Sebastião Artigão Costa. Sebastião, faço-lhe a mesma pergunta, como é que pensa que a agricultura vai estar no pós-2020 e as alterações que a agricultura vai ser? Boa tarde, muito obrigado pelo convite que a AgroMelhor me endereçou para estar presente aqui nesta vossa conferência. Olha, essa é a pergunta do milhão, eu não sei como é que a agricultura, eu penso que ninguém sabrá como é que a agricultura deixa-me de ouvir. Mas eu penso que de facto e é unânimo a opinião dos oradores anteriores e é minha também é que estamos no setor primário, estamos num setor que produz comida e portanto não vai, não há nenhum setor que saia ileso desta crise que se avizinha e que se avizinha a uma crise importantíssima. Claro, sem dúvida, temos alguns problemas de conexão da internet, Sebastião Rodrigo Costa, deixamos de ouvir, ok? vamos avançar, não sei se o senhor Rodrigo Costa vai conseguir voltar a acabar a sua resposta à primeira pergunta, mas gostaria de avançar para Giuseppe, Giuseppe, bem-vindo, muitas graças por estar aqui com nós hoje, é um prazer poder ter a opinião de uma pessoa que está em um mercado completamente distinto, ter a opinião de uma pessoa que conhece muito bem soluções agronômicas para a agricultura e que tem uma longa experiência como assessor e, também, como produtor. A primeira pergunta, Giuseppe, gostaria de saber se está tudo bem contigo, em primeiro lugar, vejo que sim, que estás bem, e gostaria de perguntar, como pensas que o sector agrícola vai superar esta crise que está afetando a todo o mundo, em especial a Itália, como o estáis vivendo e como o veis desde o seu país, que, desafortunadamente, sabemos como está sofrendo neste momento com este problema, mas o feedback que vosotros nos transmitís a nós em Portugal e em Espanha, em termos de agricultura, segue sendo positivo, a gente segue sendo animada. Nos gostaria que partilharas é isso com todos nós. Em princípio, muitas graças, Pedro, e a todos para as suas invasões a este webinar. Obrigado. E agora, a situação em Itália se vai recuperando. Já começamos a olhar a luz ao final do túnel. Claro que não podemos abaixar a guarda. Estamos sempre, e sempre somos conscientes que estamos em um momento particular. Algo se vai mudar a partir de agora, por sempre, em nossa vida e em nosso estilo de vida. Mato 2 não é negativo. Seguramente, algo de positivo saiu no final deste COVID. Para nossa sorte, estamos no sector agrícola, que é o menos impactado de toda a economia. O consumidor agora vai entender bem que a agricultura não pode parar. É um setor estratégico e acho que vai sair ao final desta crise mais forte que nós opinamos. Claro, sempre ao interior do mesmo setor agrícola está em linha como a frutícola, onde tens problemas de falta de mão de obra disponível. Problema mais pesante neste momento e é uma cadeira de suministro como a de olivar que se está aprovechando ao revés nesta fase. Porque é um setor basicamente, totalmente mecanizado e com o qual tem menos problema. Claro, claro. Por todo o resto, já estamos e vamos indo bem. Perfecto. Muito obrigado, Giuseppe. Vou somente traduzir para algumas pessoas que possam não ter percebido o Giuseppe. O Giuseppe resumidamente diz que estão a começar a ver a luz ao fundo do túnel, como ele próprio descreveu. As coisas estão a começar a melhorar do ponto de vista social, o que são ótimas notícias. Certamente, o setor agrícola não está a sofrer tanto como os demais. Mas que esta crise veio, de facto, reavivar um problema que é o problema da mão-de-obra e que eles sabem que Itália e o mundo não voltará a ser como foi até agora. Portanto, as restrições vão continuar. Temos este vírus que vai ser resolvido, mas estamos, podemos verificar como um simples vírus em três meses para o mundo e isso é preocupante e para a Itália que sem dúvida que é preocupante. Foi uma pequena ideia que o Giuseppe nos quis transmitir. Muito obrigado, Giuseppe. Eu gostaria agora de falar com o José Duarte. Gostaria de passar à próxima questão. Gostaria de saber como é que pensa como é que o José Duarte, como presidente de uma cooperativa tão importante como a Mori Barretos, pensa que podemos ficar mais competitivos como produtores em termos de modelos produtivos neste novo período de pós-crise que se avizinha com estas restrições que temos vindo a falar até aqui de distanciamento social. Como é que nós podemos contornar este fator num futuro sendo que os modelos produtivos são sem dúvida uma das ferramentas que temos à mão. Esta pergunta será também para Sebastião de Goncosta que está novamente connosco. Mas eu começaria por si, Giuseppe. Qual seria a sua opinião em relação a este tema? Na olivicultura nós temos três modelos produtivos. o olival tradicional, o olival moderno em copa e o olival em sede. E eu acho que é importante aqui é que entre esses três modelos não haja aqui a tentativa de se eliminarem uns aos outros. Tem que ser precisamente o contrário. Esses três modelos têm que se complementar uns aos outros. Cada um tem o seu mercado, há nicho de mercado para todos e nas zonas onde existe olival tradicional, ele existe porque não pode haver nem olival, muitas das vezes não pode haver nem olival moderno em copa, nem olival em sede. E esses olivais têm uma importância económica ou social muito grande no meio onde estão inseridos. no caso do agricultor é claro que nós como empresários tentamos sempre adotar modelos produtivos rentáveis que nos dê uma rentabilidade no negócio. E aí claramente esses modelos assentam no olival moderno em copa ou então no olival em sede. Hoje em dia com as restrições e com o que falámos há pouco da questão do distanciamento social e da falta de mão de obra sem dúvida que o olival em sede é o modelo que nos dá mais garantias de rentabilidades e também de cumprir com esse distanciamento social durante principalmente durante a campanha da azeitona. Pegando isto para o setor do azeite e há pouco o engenheiro Rui Garripe falou que com esta crise surgiram novos conceitos de comércio a questão do comércio digital a questão do comércio das lojas de bairro que tiveram aqui conseguiram subir bastante as suas vendas e eu acho que este tipo de negócios também são oportunidades para o setor do azeite potenciar as suas vendas durante esta crise registou-se um consumo de azeite no início da crise porque as pessoas ficaram confinadas em casa cozinharam mais tivemos também devido às características saudáveis do azeite e todos os benefícios no reforço do sistema imunitário as pessoas optaram por consumir azeite não sei se me estão a ouvir Pedro estamos sim estamos a ouvir aqui uma mensagem no computador eu peço desculpa estava a dizer que o nosso consumidor tipo é um consumidor já de uma idade mais avançada e eu acho que todo o setor tem que se unir e peço desculpa está-me a aparecer aqui uma mensagem de erro mas estamos a ouvir perfeitamente ok pronto eu estava a dizer que o nosso consumidor tipo é alguém já com uma idade mais avançada e eu acho que todo o setor tem que trabalhar em campanhas de promoção principalmente promoção e divulgação do azeite junto dos mais novos que têm um estilo de alimentação totalmente diferente através do fast food hoje em dia com os modelos vegans também e eu acho que é importante começarmos isso esse tipo de ação esse tipo de sensibilização nas escolas logo com os miúdos é educar os miúdos para os miúdos terem hoje em dia os miúdos isto é uma ideia do agricultor uma ideia errada que o agricultor é uma pessoa de uma idade mais avançada que a agricultura polui o ambiente que não há uma agricultura de precisão não há tecnologia na agricultura e isto é precisamente o oposto ao que a agricultura é no perímetro da regra do Alqueven que temos plantações modernas olivais eficientes com olivais de precisão quer dizer e essa mensagem é que nós temos que passar também nas escolas até mesmo porque nós sabemos que nas escolas há muitos lobbies até contra a agricultura temos também que saber vender o nosso produto temos que falar uma linguagem muito simples para as massas para as pessoas perceberem realmente o que é o azeite os diferentes tipos de azeite penso que passa muito pela comunicação que o setor tem que passar para o público em geral eu há cerca de dois meses e meio três meses estive num pequeno almoço organizado pela Mercaceio e ficou-me no ouvido uma frase de um dos intervenientes que disse o seguinte hoje o setor do azeite sabe vender a saúde temos que começar a saber vender o ambiente eu acho que isso é muito importante é o marketing do século 21 é as questões são as questões ambientais e eu penso que tem que passar por aí pela promoção pela divulgação pela diferenciação do produto saber o que é um azeite dope saber o que é um azeite virgem um azeite virgem esta tudo isso para que o consumidor quando vá ao supermercado se tiver que comprar um pouco mais caro também sabe o que está a comprar e eu penso que isso é muito importante são os desafios produtivos que nós temos que pensar porque no futuro próximo nós vamos ter cada vez mais campanhas a nível mundial com mais azeite e se o consumo não acompanhar essas campanhas com certeza que teremos sempre preços baixos como é óbvio sem dúvida sem dúvida Eduardo pegando-me um pouco das suas palavras eu penso que o azeite tem que fazer o caminho que o vinho fez o setor do vinho fez há talvez 20 anos atrás o azeite tem que seguir para haver essa diferenciação para o cliente final estar disposto a pagar um valor acrescido primeiro tem que saber e tem que saber diferenciar mas sem dúvida que é nesse sentido que temos que ir muito obrigado passava a palavra novamente da Sebastião Artigão Costa gostava de lhe dar a oportunidade de realizar a sua a sua última resposta e depois também pedia para contestar com a pergunta de como podemos chegar mais competitivos como produtores através dos meus produtivos neste período pós-crise Ora bem eu peço-lhe desculpa tive aqui um problema não sei o que se passa tive aqui um problema e saí da saí da linha mas como dizia a agricultura como é que isto vai ficar como é que vamos ficar pós-crise é a pergunta do milhão e portanto enfim tudo vai depender da duração da pandemia quanto mais tempo durar mais problemas teremos com certeza e maior será a crise financeira isso é óbvio para todos como dizia e como disseram os meus antecessores oradores é que de facto ao ser um agricultor ao ser um setor primário que faz comida com certeza que é um dos setores que menos sofrerá embora com certeza que vá sofrer consequências com isto porque não há nenhum setor que se salve e por razão óbvia estamos se houver desemprego e vai haver desemprego e vai haver diminuição do poder de compra e portanto obviamente que o poder para comprar alimentos vai ser mais vai ser mais limitado e portanto a crise vai tocar a todos como é óbvio também posso dar uma imagem do que é que aconteceu nestes últimos tempos pelo efeito talvez no início da crise pelo efeito do assambarcamento que houve e as grandes superfícies pelo medo a rupturas de estoques o mês de março e eu posso falar no meu caso houve batemos todos os recordes e eu penso que isto é transversal a todos os embaladores houve um recorde de vendas extraordinário e portanto foi um mês de março muitíssimo bom em vendas vendeu-se imenso azeite e agora estamos mais ou menos estabilizados mas enfim eu acho que é uma situação absolutamente pontual e anedótica por isto mesmo porque houve uma afluência muito grande aos supermercados as pessoas assustaram-se muito e portanto houve um medo inicial de escassez de produtos nos alimentares e produtos alimentares e não só da primeira necessidade nos supermercados e portanto houve uma grande afluência para a parte do público aos as grandes superfícies e portanto houve uma 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 repercussão imediata nas vendas nas vendas e agora como lhe digo estamos em velocidade novamente em velocidade cruzeiro e a segunda e a segunda pergunta que me dirige eu quando entrei não a ouvi bem maneira que peço-lhe para reformular outra vez a segunda pergunta que predia-se no fato de como é que podemos no futuro e no espírito de pós-crise ficar mais competitivos através de modelos produtivos talvez mais eficientes e menos dependentes de mão de obra se poderia ser uma ferramenta que poderíamos usar para por um lado ser competitivos e por outro lado não depender de mão de obra para situações como esta não nos deixarem preocupados com as colheitas sem dúvida nenhuma eu acho que e como disse aqui o José Eduardo está pouco de facto o olival super intensivo parece eu acho que este setor uma das chaves deste negócio é mecanizar mecanizar e mecanizar e sobretudo neste futuro tão incerto que temos não sabemos bem como é que vão ser a convivência das pessoas e como é que se vai haver distanciamento social se não vai haver parece que vem vir uma segunda vaga como é que ela vai ser e que repercussões é que isso vai ter mas isso são coisas que eu penso que estão num horizonte relativamente curto de tempo e portanto infelizmente a crise financeira vai se prolongar muito para além da pandemia e portanto o que há que continua a imperar neste negócio é que a agricultura tem que se mecanizar cada vez mais porque tem que se tornar competitiva e aí sem dúvida nenhuma no setor da olivicultura o olival super intensivo é de facto uma mais-valia agora é preciso não esquecer de que o olival super intensivo ainda tem muitos ainda tem um caminho ainda tem um caminho pela frente ainda há vários ainda ainda tem um caminho pela frente e como dizia o José Eduardo eu estou de acordo com ele de certa maneira porque por exemplo quando ele dizia não se pode um sistema não anula o outro com certeza que não e eu quero dizer olha por exemplo em termos varietais o olival super intensivo só existe porque existe o tradicional porque com as variedades que se cultivam no super intensivo como todos sabemos é fundamental que existam os outros azeites todos muito mais estáveis para que se possam produzir estas quantidades que se produzem hoje em dia de variedades que se cultivam em super intensivo e que obviamente que fazem sempre falta para refrescar e para dar outras características organoéticas e de estabilidade aos azeites que são produzidos nestes sistemas de super intensivo e por outro lado acho que há um mundo ainda por descobrir de novas variedades que se podem começar a cultivar e a produzir no sistema super intensivo porque de facto e olha falando de uma variedade não sei passando aqui a publicidade que vocês à água ou melhor me mostraram e que eu tive aqui há pouco tempo um um pequeno contacto com o azeite produzido por vós e que de facto me parece muito interessante e com um caminho muito promissor na frente e portanto nesse sentido da investigação e do desenvolvimento da cultura com certeza que isso contribui contribui muito positivamente para a sustentabilidade da cultura no futuro e no coiso porque de facto o olivado super intensivo tem aqui algumas lacunas ainda e portanto é preciso que é preciso que esse caminho seja trilhado ainda e ainda há aqui muito caminho para trilhar por outro lado o setor do azeite eu acho que é preciso não nos esquecermos estas crises eu acho que são sempre crises um bocadinho pontuais deixe-me só lembrar neste fórum que o azeite tem uma tem uma tem uma tem uma cota de mercado mundial de 2 ou 3% a nível das gorduras alimentares do mundo portanto não estamos a falar de nada o que o que nós temos que começar o setor do azeite tem um longo caminho pela frente o que ele tem é que nós temos que de facto começar a produzir temos que saber promover o azeite nos mercados internacionais porque os grandes consumidores são os países produtores portanto temos que conquistar mercado internacional e esse eu penso que é o grande pilar da sustentação desta fileira é apostar nos mercados internacionais cada vez mais para conquistar cota de mercado e não é preciso conquistar muito se nós passarmos de 2 para 4% que não é nada deixa de haver azeite no mundo e por outro lado produzir a um preço que seja realmente é um preço competitivo porque ele tem que ser tem que ter um preço atrativo para que as pessoas o possam consumir e possam comprar eu lembro-me enfim penso que é do conhecimento geral o azeite dos Estados Unidos vende-se a um preço que não é não é não é não tem não tem preços exorbitantes comparados com o que se comercializa na Península Ibérica por exemplo tem dúvida penso que é de facto interessante a sua resposta penso que é realmente direcionar para uma optimização da produção para sermos competitivos por outro lado bastante interessante o facto de o olival tradicional e o olival em sebo poderem conviver por as limitações que o em sebo ainda tinha ou ainda vai tendo em termos varietais precisamos ainda de azeite com características organolépticas e de estabilidade que até agora ainda se encontra um pouco no olival em sebo portanto é muito interessante aproveitava as suas palavras vou passar a fazer uma pergunta ao Filipe Mestre gostava de perguntar ao Filipe sendo o Filipe assessor do olival e sabendo nós que o Filipe leva uma grande área de olival intensivo e tradicional em modo biológico e realmente é uma grande porcentagem do seu trabalho ao modo biológico voltando a falar nos recursos na escassez de recursos à mão de obra que foi falado até agora e pegando um bocadinho nas palavras de Sebastião Ortigão Costa da qualidade organoléptica do azeite o que é que o Filipe acha que poderíamos ter em termos varietais ou quais é que poderiam ser as soluções para no caso dos seus olivais que assessoram em modo biológico poder continuar a fazê-los mas economizando em recursos produzindo a um preço mais competitivo e mantendo a qualidade estamos aqui a tentar pedir o melhor de dois mundos não é? portanto a pergunta é um bocadinho difícil talvez mas gostaríamos de saber a sua opinião Filipe passo-lhe a palavra tenho que ligar o microfone Pedro? sim sim ouve exatamente ok ok bom a relação a este assunto eu queria dizer que eu estou de acordo e penso que a solução passa pela convivência entre os vários tipos de olivão concordo inteiramente com o meu colega José Duarte porque há espaço e temos espaço no nosso panorama olivícola para olivais tradicionais variedades tradicionais olivais intensivos e olivais em sebo tudo pode tudo pode conviver tudo pode tudo tem as suas vantagens os seus inconvenientes e tudo deverá existir e conviver a nossa experiência a minha experiência nisto há muitos anos eu tenho a sorte de poder poder assessorar tecnicamente olivais tradicionais olivais intensivos olivais em sebo e nos em modo de produção em modo de produção convencional e biológica e eu acho que o o deste panorama e do que do que sai desta o que sairá desta 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 perspectiva e desta crise desta situação atual o grande o grande desafio vai ser conciliar práticas de olivicultura rentável e sustentável com considerando a proteção do do ambiente e a exploração dos vários recursos naturais ou seja nós temos de ser rentáveis nós temos de praticar olivicultura rentável mas ao mesmo tempo ecologicamente ecologicamente viável podemos dizer assim eu a experiência que tenho não sei creio que o futuro vai ser um pouco não sei e aqui é uma dúvida que tenho e é uma é uma ideia que lanço que o mercado vai vai precisar e vai valorizar produtos de maior valor acrescentado como é o caso dos azeitos com denominação geográfica com de produção ecológica e outros mais mas será que o consumidor final perante esta crise vai ter hipótese vai ter poder de compra para os adquirir é uma dúvida que fica no ar e que eu pessoalmente tenho muito embora eu acho que na parte de produção na parte da da produção ecológica vejo com muito com muito interesse a utilização concordo que ou melhor vejo com muito com muito interesse a utilização a adoção do modelo no modelo de olival em sebe a aplicação de práticas de agricultura biológica ao olival em sebe já tenho algumas experiências disso já trabalho com este modelo há 3, 4 anos e vejo e vejo com muito interesse por exemplo a utilização de uma variedade recentemente introduzida pela agromelhora no nosso mercado variedade leitiana que é um híbrido cruzamento entre a italiana leitino e a arbuzana e e creio que pode ser pode ser mais uma oportunidade mais uma janela mais uma via de obtermos mecanização intensificação e componente ecológica é uma variedade que se que portanto é uma variedade muito rústica é uma variedade que se adapta bem à maioria dos solos e poderá trazer exige pelo que sabemos exige uma dotação hídrica significativamente mais baixa do que as variedades utilizadas normalmente no Alivalensebe e portanto eu vejo nesta perspectiva eu vejo com muito interesse a adoção a ligação até entre a intensificação e mecanização e a parte ecológica portanto mais uma vez é tudo conciliável é tudo é interessante até que existam os vários modelos os três modelos se quiser o modelo tradicional o modelo intensivo e o modelo mais intensivo ou em certo sem dúvida sem dúvida eu penso que como disse existem soluções que podem ajudar nesse sentido mas eu gostava de reter uma frase que começou e acabou da mesma forma que podem conviver os três modelos isso é muito importante e acho que houve uma frase que eu penso que foi o Jé Duarte que disse logo no início que o olival tradicional para certas zonas também é muito super importante para fixação da população portanto nós que muitas vezes falamos de fugir à mão de obra mecanizar tentar mas há uma parte que sem dúvida é importante para fixar a população e portanto não nos podemos esquecer disso que há uma componente social também associada ao olival tradicional muito importante de modo algum deve desaparecer e para isso é fundamental o trabalho de cooperativas como Moro e Barrancos que apoiam esses produtores e apoiam esse tipo de azeite e isso é importantíssimo exatamente é muito importante Filipe muito obrigado pela sua intervenção eu ia falar com Giuseppe Giuseppe buenas tardes novamente Giuseppe em sintonia um pouco eu acho que você está entendendo o que o que temos falado o que Sebastião falado Felipe e um pouco nesse sentido gostaria de saber organolépticamente e que tipos de azeites com sua experiência os compradores italianos estão buscando no estamos buscando a resposta que me gostaria saber e que nos gostaria saber são suas características organolépticas que diferenças há entre azeite que se vende em botellas e azeite que se vende em granel um pouco a experiência de Itália se pudesse compartilhar com nós Giuseppe a diferença sim estamos falando praticamente Pedro de que tipo de azeite os compradores italianos querem no final mais o italiano mais buscamente querem Pedro para entender onde o mercado quer ir ao final o investidor em botellas o que o consumidor quer comprar no mercado seguramente vamos por uma segmentação de produto mais forte antes falamos da subida do volume entendia da venda na GTO outro aspecto é dizer que o produto se vai em crescimento na subida do volume que pode crescer na venda se analisamos o volume de venda a tendência do volume de vendido é pelo produto do preços em todas as as lo que está abaixo dos 3 euros que é um produto de baixo nível é simplesmente um extra virgem básico e do outro lado temos um produto mass market que seja entre 3 e 4 euros como extra virgem no último momento este aceite premium se está diferenciando muito por volume de venda no último 24 meses estamos mirando que essa tendência de crescimento em volume de venda se está subindo muito e também neste momento de crise este está saindo também com o qual é um forte de crescimento que este movimento é um movimento que se destaca de maneira importante e continuativa de crescimento Giuseppe perdona interromperte para encuadrarnos um pouco e para entender todos o que estás dizendo é que últimamente os dois tipos de aceite o premium e um aceite que tu calificas abaixo de 3 euros precios italianos estão saindo os dois igualmente Giuseppe de um lado na venda por tema de Covid neste momento o tema da venda do aceite dos baixos em alrededor de 2,3 euros e do outro lado temos um aceite premium que está saindo que seja que temos dois líneas que estão saindo um por tema de preço e outro por tema de qualidade ok isto se destaca muito a nível de aceite premium porque no mesmo aceite premium estão dois niveis um básico e outro nível o outro nível que temos em tema de grande distribuição organizada temos diferentes posições de mercado e o que está saindo muitos é o que temos uns 50 ou 80 pontos além do o 4 que significa que estamos a um preço alto isso por mercado italiano e este tem um crescimento nos últimos 24 meses e ainda além dos últimos 5 meses com o tema de covid está saindo também e tem um crescimento a nível anual de um 12% e isto compreende um aceite distinto com um alto nível polifenólico estabele por embasadores e que também para um futuro respeitar a menção das estabilidades declarada por EFSA estes são todos os aspectos muito importantes para o futuro de onde se vai o mercado de 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 me gostaria de fazer uma pergunta uma dúvida que se me quedou a mim ve que o mercado em italia sigue pedindo o aceite premium igual que o aceite normal incluso depois da crise de covid o mercado de aceite premium se está diferenciando muito isso é o que notamos e se nota também analizando os dados de 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 porque se segmentamos o volumen de venta como estava dizendo antes temos um um forte impulso na venda de de premium porque neste momento que temos parado no mercado da Orreca claramente a GDO tem mais força neste momento claro sem dúvida Giuseppe muchas gracias é muito interessante de facto que o Giuseppe não está a transmitir primeiro os preços do mercado italiano mas depois também esta tendência que o aceite premium continua a sair mesmo depois da crise em Itália que é de facto preocupante o que nos pode levar também a pensar é que com esta crise que estamos a viver os produtos mais premium mais diferenciados vão baixar as suas vendas porque sem dúvida como o Sebastião de João Costa falou antes vai a crise social e económica vai durar muito tempo mesmo depois de uma vacina portanto isso pode ser preocupante mas é animador esta mensagem que vem de Itália que esse produto nomeadamente o azeite continua a ter saída mais uma vez obrigado Giuseppe eu gostava agora de voltar a Sebastião Artigão Costa referindo um bocadinho o que falou antes e bem de diferenciação e do importante que é manter o alisalto tradicional ou intensivo pelas variedades que tem para como embalador poder fazer o seu azeite eu gostaria de saber gostaria de lhe perguntar quais são essas características como produtor com marca própria quais são as características que procura numa variedade para produzir os seus azeites passo-lhe a palavra o senhor penso que está a ouvir muito obrigado estou a ouvi-lo só tenho que pôr aqui ativar o meu microfone olha em primeiro lugar só queria aqui acrescentar duas coisas e peço-lhe desculpa por acrescentar aqui mais duas coisas mas em relação à sustentabilidade da cultura da olivicultura em termos ecológicos que se falou aqui atrás eu queria acrescentar uma coisa acerca disso o olival ultimamente tem sido o olival e o amendoal e a agricultura em geral e como falou aqui o engenheiro Rui Garrido na sua intervenção a agricultura tem sido alvo de imensos ataques constantes e nomeadamente agora o olival ultimamente o olival e o amendoal e portanto as pessoas agora falam de que o olival tem que ser ecologicamente sustentável deixe-me acrescentar-lhe uma coisa a isso é que eu penso que não existem olivais que não sejam ecologicamente sustentáveis o que existe é uma extrema esquerda absolutamente mediocre e desinformada que ataca a agricultura porque agora tomou a agricultura como alvo e portanto o que não existe é um lobby de agrícola que consiga contrariar isto esse é que é o problema não é o olival que não é não é não é ecologicamente sustentável não o olival é é é absolutamente ecologicamente é sustentável não tem não tem problema nenhum o problema é um problema político e é um problema político da extrema esquerda portuguesa que não está mais nada a fazer que é andar a chatear e portanto era isto que eu gostaria de deixar aqui bem expresso porque a gente tem que começar a falar as coisas e tem que chamar os bois pelos nomes e portanto isto peço-lhes peço desculpa mas é importante é importante dizer estas coisas porque como é uma frontalidade que nos dizem a nós a gente também tem que dizer as coisas como é uma frontalidade e portanto existe aqui um Souza Tavares e existe aqui uma série de gente um lobby que de repente dê-los para atacar a agricultura portuguesa nomeadamente o olival e portanto o que nós não temos é que ter complexos porque de facto não há nenhuma cultura tão bem adaptada ao à bacia do Mediterrâneo como o olival nem sequer há nenhuma cultura que resista tão bem à seca e que consuma tão pouca água quanto o olival e a questão e a questão da intensificação não faz sentido nenhum a vinha por exemplo no Douro é uma cultura que tem centenas de anos e tem a mesma intensificação e nunca causou drama nenhum e nunca ninguém chateou nada e portanto agora não venha com histórias porque é um disparate chapado e oh Pedro desculpe lá tenho que me reformular a pergunta que me fez que agora perdi-me a pergunta que eu fazia era como produtor com marca própria embalador e falando das características eram elépticas do azeite que falámos um bocadinho antes que defendia que tínhamos que manter o olival tradicional também por isso manter o olival tradicional porque lhe dá um tipo de azeite com características organolépticas que lhe servem para fazer o seu azeite da sua marca perguntava quais é que são as características que procura numa variedade quando vai fazer quando faz os seus lotes quando vai fazer o seu azeite ordel os meus olivais são intensivos e super intensivos eu tenho as duas coisas tenho os dois sistemas e fundamentalmente o que se procura e o que eu procuro é frutados azeites frescos e o mais frutado possível que nem sempre se consegue e estabilidade e conseguir tipificar o mais possível esse azeite e que o nosso azeite seja sempre igual este ano para o ano seguinte no mês seguinte e no ano seguinte basicamente as variedades que nós temos o pilar principal é a Piqual e temos a Arbequina e como o Filipe Mestre falou e eu enfim tive medo de meter aqui alguma alguma inscrição mas de facto também tive o contacto através de vocês a Agro Melhora com a variedade Lettiana e de facto parece-me uma variedade muito interessante porque traz exatamente um frutado extraordinário e uma estabilidade que me parece muitíssimo interessante também tenho Arboçana que é uma variedade que me parece interessante e que aporta alguns frutados mas basicamente o que o que o que o que o que procuro é frutados intensos frutados intensos e estabilidade e depois o público não gosta muito de picantes digestivos e de amargos digestivos embora isto sejam atributos positivos mas o grande consumidor às vezes quando sente que por exemplo sobretudo os picantes etc não gosta e reclama mas enfim mas é esse tipo de azeite que nós tentamos produzir aqui Muito obrigado por partilhar conosco a sua experiência é de facto interessante perceber como é que se consegue ter um azeite de qualidade direcionado ao mercado a que o seu azeite está direcionado e ao mesmo tempo ter essa homogeneidade dos lotos ano após ano eu agora gostaria de falar com o Zé Duarte e fazer uma pergunta ao Zé que ele já introduziu alguma parte da resposta mas que não gostava que fosse vista como uma provocação Zé mas sim como uma curiosidade de todo o setor em especial no Alentejo o que eu gostava de saber é sendo a zona de Moura abrangida pelo novo alargamento do perigo de regra do Alqueva pelo novo alargamento como sabemos com o potencial produtivo que isso acarreta se a cooperativa Moura Barrancos vem com preocupação a transição de muitos olivais tradicionais que são uma das grandes fontes de azeite da própria cooperativa para modelos em sério por um lado se isso é uma preocupação vossa por outro lado sendo um facto que provavelmente irá acontecer não como é lógico nos 100% porque o print regra que abranja a zona de Moura só 10 mil hectares é que estão salvo erro é que estão na zona de Olival portanto não nunca será o 100% mas como é que se poderia da própria cooperativa trabalhando com os seus associados que são mais de 4 mil com diferentes opiniões como é lógico como é que poderia haver uma solução para por um lado a cooperativa manter o azeite que habituou o cliente final ter azeite doco mas por outro lado sabendo que os produtores também têm que com certeza procurar os modos de produção mais eficientes não é? portanto coloque-lhes duas questões bem em primeiro lugar eu queria informar que a área de abrangência da cooperativa são cerca de 20 mil hectares e dentro destes 10 mil hectares que estão previstos para um novo bloco de rega de Moura existe também alguma área que é de agricultores ou de grupos económicos que estão fora da cooperativa mas é verdade a maioria desta área é de agricultores que estão que são agricultores da cooperativa agrícola de Moura e Barranos há aqui alguns cenários que podem vir a acontecer o primeiro é os próprios agricultores venderem a privados a grupos económicos privados algum área e essa área sai como é óbvio da cooperativa temos também já hoje existe dentro da área do novo bloco de rega muitos olivais modernos e esses olivais estão a ser regados ou através de furo e alguns deles até com captações diretas da própria barragem do Alqueba aqui o que vai mudar apenas é a forma de regar vamos ter uma boca de rega nos olivais já não há aqui uma mudança de olival por outro lado e penso que aí será a grande maioria os agricultores vão transformar os seus olivais tradicionais em olivais modernos ou olivais em sebe com variedades não dope porque para esse tipo no caso dos olivais em sebe não há variedades de dope mora para olivais em sebe mas por outro lado vamos ter agricultores que vão transformar os olivais tradicionais em novas plantações de olival moderno em copa com variedades dope e aí poderemos ter um equilíbrio porque são olivais com produções mais altas por hectare pode haver aqui um equilíbrio em relação à perda até de área causada por a plantação dos novos olivais e numa minoria de agricultores eu também acredito que haja apenas a inclusão da rede de rega nos olivais tradicionais para potenciar um pouco as suas produções agora nós na cooperativa agrícola de Maribarrancos já diferenciamos o pagamento à variedade galega que é a variedade de excelência do nosso DOPO bem como a questão do modo de produção biológico também estamos a majorar esse tipo de azeite aqui há sempre a salvaguarda e nós temos essa salvaguarda que é há uma grande zona há uma extensão muito grande de área de olival que não vai ser irrigada em que a maioria dos olivais estão em rede natura e como tal não pode haver transformações nesses olivais e isso dá-nos uma garantia de continuidade nas produções de azeite DOPO é claro que para nós temos que estar preocupados porque há de haver uma área ou há de haver uma perda de produção de variedade DOPO sem dúvida agora infelizmente ainda não temos olival em SEB com as variedades DOPO e aí poderia sem dúvida ser haver aqui uma compensação e haver um equilíbrio também porque são são variedades diferentes são variedades muito interessantes só que hoje em dia se nós analisarmos e aqui é muito importante se nós analisarmos o preço a que está o azeite é claro que qualquer qualquer empresário mesmo que a cooperativa esteja a majorar um pouco mais a azeitona galega em termos de rentabilidade é garantidamente muito mais rentável optar por um outro modelo de olival e há aqui uma situação também que há pouco já houve um dos participantes que falou que tem a ver com a questão o colega Filipe Mestre que falou da questão do consumidor pagar um pouco mais pelas variedades diferenciadas mas não é bem assim pelo menos em Portugal porque o que estamos a assistir hoje em dia nas grandes superfícies é campanhas atrás de campanhas promoções atrás de promoções e o consumidor português hoje em dia está habituado a comprar em promoções E essa diferenciação de preço muitas vezes não reflete a diferenciação de rentabilidade entre os diferentes modelos de olival e se o consumidor fosse pagar realmente o preço justo para uma garrafa de azeite DOPE Moura com certeza que o preço do azeite teria que ser muito mais elevado do que ele é atualmente por isso nós também enquanto cooperativa não podemos obrigar o empresário agrícola a dizer que tem que ficar com aquela variedade tem que produzir essa variedade isso é impensável é a lei do mercado a funcionar e aí nós não podemos com certeza intervir criamos este mecanismo da majoração de um pagamento adicional por quilo à variedade galega mas não podemos fugir daí claro sem dúvida sem dúvida é bastante interessante mas é bom perceber também como é que vai estar a ser planeado e como é que os produtores vão encarar esta nova situação é de facto as variedades falando agora de variedades para o sistema em sebo que possam ser DOP ainda não existem portanto há uma evolução que a agronomia e os obtentores teriam que fazer para ir um pouco ao encontro dessas necessidades sem dúvidas José Eduardo muito obrigado mais uma vez gostava de falar com o Filipe gostava de falar com o Filipe Mestre gostava de lhe passar a palavra pedindo a sua opinião Filipe à partida sabendo que o Filipe tem uma grande experiência como assessor de Olival mas não tem muita experiência com o Sequeiro portanto com a parte de Sequeiro gostaria de saber partilhar connosco a sua opinião sobre um sistema que em Espanha está a funcionar há alguns anos e bastante bem e que em Portugal ainda não estamos nesse caminho mas gostaria de saber a sua opinião como assessor sendo o Olival de Sequeiro uma realidade já em Espanha e onde consegue produzir azeite de alta qualidade a um custo muito baixo que o tradicional e totalmente mecanizado portanto o reaproveitamento do Sequeiro como no princípio o Engenheiro Garrido também comentou se um modelo de de em Sequeiro e de Sequeiro se vê como um modelo e como uma alternativa perante os cultivos em Sequeiro que temos hoje em dia e os milhares de hectares que temos de Sequeiro para serem aproveitados tanto no Lentejo como no resto do país portanto a minha questão por um lado era saber a sua opinião como assessor se como é que vê e do conhecimento que tem do que se passa em Espanha do Olival de Sequeiro em Sequeiro por outro lado se acha que é uma alternativa para os Sequeiros que temos em Portugal Certo Certo Pedro Ok com com a devida ressalva que eu não eu não tenho eu não sigo tecnicamente nenhum nenhum Olival ainda bem que disse em Sequeiro cá a experiência que tenho é o que observo muito em Espanha e parece-me sinceramente que é uma que é uma boa alternativa é um bom modelo olívico desde que estejam reunidas algumas condições ou seja parece-me que é um modelo não aplicável a todo o tipo de solo e a todo o tipo de zona o que eu tenho visto são 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 olivais em zonas de solos profundos solos que retém alguma umidade em que a pluviometria supera talvez os 300 400 milímetros anuais portanto não é uma zona digamos completamente desértica e é um modelo muito interessante para obter sebes estreitas sebes não muito altas sebes estreitas e uma ótima forma de rentabilizar aquele terreno aquela unidade de solo creio que sim à semelhança do que tenho visto em Espanha creio que era uma oportunidade e pode ser uma oportunidade para alguns cheiros nossos cá em substituição de cereais enfim em algumas terras em algumas terras em algumas zonas creio que sim que é uma que é um modelo de olival em sebe muitíssimo interessante para o nosso panorama Felipe obrigado pela sua opinião é de facto um modelo que tem que tem ganhado bastantes hectares em Espanha tem sido visto como uma alternativa e é de facto de continuarmos a olhar para ele atentamente porque pode ser uma solução para muitos das nossas áreas de estado mais uma vez obrigado Felipe eu gostava de perguntar fazer uma pergunta agora dirigida ao engenheiro Rui Garrido e também a José Duarte começava pelo engenheiro Rui Garrido em relação à alivicultura como pensa que vai ser a evolução no Alentejo em termos de áreas plantadas pensa que os olivais vão continuar a cota de olivais plantados no Alentejo vai continuar a aumentar ou se esta crise poderá travar essa mesma evolução e se realmente se continuava mesmo antes da crise penso que é importante referir mesmo antes da crise se essa evolução continuava a existir ou se havia um estagnamento dessas áreas plantadas começava por sim Engenheiro Rui Garrido A crise do olival da olivicultura que tem muito a ver com a quebra do preço do azeite neste último ano um ano e tal é anterior é anterior à Covid é anterior à Covid e portanto e tem a ver com fatores que são exteriores à pandemia aqui na nossa em Portugal quer dizer no mundo em geral mas em Portugal em particular sempre que há muito azeite em Espanha armazenado ou porque não o venderam ou porque produziram demais isto reflete-se logo imediatamente aqui no comércio em Portugal e é o que tem acontecido parece que uma das causas principais desta baixa de azeite tem a ver com a dificuldade que os espanhóis de repente tiveram em comercializar o azeite para os Estados Unidos e portanto há uma quantidade muito grande de azeite armazenado e agora com estas chuvas vislumbram-se muita floração nas árvores aqui dos olivais espanhóis e provavelmente como a grande área diz em Espanha que continua a ser de sequeiro provavelmente se for um ano de produção estes preços continuam baixos portanto isto digamos que a Covid em a minha opinião não tem uma influência muito direta na questão da olivicultura e a área de plantação do olival apesar de tudo não parou eu julgo que em termos futuros há dois fatores que contribuirão para que para que a área continue a aumentar do olival por um lado já se falou aqui o alargamento de mais 50 e tantos mil hectares da área do Alqueba Ora a água no Alqueba já não é muita e portanto o olival sendo uma cultura que gasta muito pouca água comparativamente com outras culturas nomeadamente com outras culturas permanentes é provável que continue a ser uma cultura de elite nesta expansão isto independentemente do preço do azeite é evidente que quem tem que estruturar a sua exploração agrícola agora ou quem tem que estruturar parte da sua exploração e porque foi aumentado a área de regadio se calhar tapeçará duas vezes entre plantar olival ou eventualmente como aqui também já foi falado o amendoal que por sua vez é uma cultura que há muitos anos tem um preço o preço da amenda no mercado enfim não digo bastante elevado mas muito razoável permite altas rentabilidades à cultura portanto é provável que um agricultor que tenha que decidir agora nestes tempos opte com certeza por opte por olival por amendoal até para desficar etc portanto essa é uma questão não tem a ver com o convite a outra questão que me leva a crer que a área possa aumentar é que também recentemente vocês lembram-se que o ministro Capolas enfim inexplicávelmente deixou de proibir as ajudas ao olival na área do EFRO depois de dizer que era uma cultura muito bem adaptada à nossa região e é da zona mediterrânica muito bem adaptada às nossas condições de EFRO climáticas é uma cultura que gasta muito pouca água gasta poucos poucos químicos agroquímicos que gasta poucos fertilizantes compartilhamento com outras culturas etc 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 que até contribui favoravelmente aos questos do carbono mas inexplicávelmente dizia eu veio proibir de um estudo um estudo que fosse coordenado pela EDIA enfim sobre como é que seria o olival em termos futuros nesta zona já teríamos área a mais uma vez que já ocupava cerca de 60% da área do Alqueva seria demais seria exagero etc bom então agora um estudo foi concluído e e tirando enfim algumas 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 medidas que prevê ou que aconselha venham a ser implementadas de caráter ambiental mas que se não não tem importância nenhuma tem a ver com plantação de olival cerca das perto das localidades isto tanto diz respeito a um olival como diz respeito a um amendoal a um pivô o que é que seja a gente não pode estar a meter um pivô e argar ali a aldeia que está mais próxima portanto tirando situações desse género que tenham a ver com a proteção das linhas de água coisas assim muito leves o estudo aponta para que o olival de facto não tem não terá quaisquer problemas e portanto julgamos que no futuro essa restrição à instalação do olival vai se desaparecer portanto vamos continuar a ter olivais portanto eu acho que em termos de Covid da Covid 19 não me terá grande influência naquilo que é o nosso mundo olivícola acho que tem mais a ver com este tipo de fatores que é aqui e o que eu falei há depois um outro aspecto que pode ter a ver enfim é transversal mas também poderá dizer respeito ao igual que é aquelas aqueles financiamentos que eu falei na minha primeira intervenção aos mecanismos da intervenção dos mercados seja as estilações de vinho seja ajudas à armazenagem neste caso do azeite por exemplo do setor do olival seja 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 retiradas de produção enfim seja desidratações de leite etc 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 portanto esse tipo de ajudas esse tipo de financiamento e essas ajudas é para que não venham que não sejam retiradas das ajudas ao investimento portanto amanhã tivemos um outro PDR qualquer faremos com certeza não sei se terá o mesmo nome se não mas se esse tipo de ajudas esses financiamentos se vê também comer aqui como se diz entre aspas não é bom para nós portanto é desejável que as ajudas ao investimento continuem e que esse tipo de financiamento possa vir de outros lados se isso acontecer eu julgo que o olival vai continuar vai continuar a crise a crise isso passa é passageira e há de continuar com certeza e portanto eu sou otimista e julgo que a área de olival vai continuar a aumentar muito obrigado fazia a mesma pergunta a José Duarte qual é a sua opinião em relação à evolução de áreas plantadas no Alentejo se houve uma diminuição antes ou não e se esta crise do Covid poderá afetar essa mesma evolução bem a olivicultura tem sido o setor que mais contribuiu para o desenvolvimento agrícola do do primitarréga do do Alqueva passamos nos últimos 15-20 anos a uma agricultura de subsistência para uma agricultura moderna uma agricultura empresarial que nos permitiu no caso do setor do azeite passarmos de importadores para exportadores e permitiu o setor do azeite anualmente já contribui com cerca de 250 milhões de euros para a nossa balança comercial e esse sucesso da olivicultura causou aqui levou a alguns ataques por parte de alguma classe política que se dá mal com o sucesso empresarial privado e por causa disso ainda há pouco o engenheiro Rui Garrido disse houve uma suspensão no caso do PDR 2020 dos investimentos a novos olivais dentro do Primo de Rega do Alqueva resta saber agora com a apresentação dos estudos tanto dia a dia como também outro estudo que foi apresentado pela Olivo sobre o olival penso que falta só um estudo a ser apresentado pelo Ministério da Agricultura e quando estivermos esses três estudos eu acredito que a poeira em torno do olival vai sem dúvida assentar resta sabermos depois também a clarificação do Ministério da Agricultura em relação a essa suspensão e a inclusão num novo quadro comunitário de apoio de ajudas ao olival como consequência disso ou não o ano passado em termos de plantações de novas culturas na área do Alqueva houve um equilíbrio muito grande entre as novas plantações de olival e de amendoal atendendo também à questão do preço a que há amêndoas está hoje que acaba por ser também um negócio interessante mas esta crise pode nos levar também a que seja necessário fazer outro tipo de culturas dentro do perímetro de rega do Alqueva nomeadamente a questão dos cereais mas como nós sabemos que fazer cereal de regadio acaba por ser caro e não somos competitivos com muitos países nomeadamente da Europa de Leste se não for através de ajuda eu não acredito que haja aqui um aumento exponencial dessa área em relação ao perímetro aqui de rega de Moura de Moura e Barrancos ao novo perímetro de rega de Moura Pove a Marleja eu acredito que a maioria uma grande porcentagem dos agricultores da cooperativa agrícola de Moura e Barrancos que têm terras nesse perímetro vão continuar a plantar olival pela questão de ter a garantia também de entregar o seu produto final o recebimento até em pioras e penso que neste bloco em concreto uma grande porcentagem vai ser de olival isso não tenho dúvidas agora lá está tudo tem a ver com as ajudas da parte do novo quadro comunitário de apoio claro sem dúvida sem dúvida só fazia uma pequena conversa ao José Duarte muito pequenina é que o estudo o estudo que eu me referi há bocadinho já é do Ministério da Agricultura ou seja na última reunião do CAR Alqueba da Comissão de Acompanhamento do Alqueba que foi há cerca de um mês ou um mês e pouco já foi apresentado já foram apresentados esse estudo e portanto esse estudo do Ministério foi coordenado pela EDIA portanto aquilo que eu vos disse já resulta desse estudo e portanto nesse estudo agora é bom obviamente que temos que ter a decisão política da Ministra mas nesse estudo aponta-se para que o olival de facto seja uma cultura que não não traga problemas aqui à nossa região e que pode continuar a ser plantado sem problemas nenhum Uma boa notícia para o setor engenheiro Boa Sirva também este webinar para transmitir boas notícias e isso é importante eu acho que o setor tem sofrido grandes ataques ultimamente e vou um bocadinho pescar as palavras de Sebastião Ortigão Costa não me tendo em partidos políticos mas eu acho que temos sofrido um ataque tremendo tem sido um canhinho a linha condutora também nesta nossa conversa esta tarde que quando a crise do Covid estourou de repente deixou-se a agricultura deixou de ser um problema os intensivos deixaram de ser um problema e de repente toda a gente foi correr para o supermercado e estou convencido que os vegans foram comprar carne e toda a gente foi pescar os vados portanto há que pôr as coisas em perspectiva e há que falar claro há que perceber que estas crises são cíclicas que são de século em século e que estamos a viver uma com as suas coisas boas e as suas coisas más mas estamos a vivê-la e vai pôr o mundo no seu sítio pronto comentário a parte gostaria de avançar agora para Giuseppe me gostaria de falar contigo me gostaria de perguntar que crees que esta crise que estamos vivendo de covid pode afetar primeiro a demanda e lógicamente afetando a demanda o preço do aceite a nível mundial me gostaria que nos falaras não somente de italia mas a nível mundial sabendo nós que os compradores italianos pois tem uma grande influência na hora de comprar aceite na España e na Portugal me gostaria da tua visão de que vai ser este período vale graças predo para esta boa pergunta o covid seguramente vai ensinar algo e nos ajudará a reflexionar em muitos aspectos o preço de um produto é as reflexões de um volume de venda deste produto o mercado do aceite basicamente temos claro que se divide em duas líneas uma de venda uma é o reto restaurante onde vamos para comer fora ao exterior de própria habitação que neste momento como o turismo está quase parado que pero para a nossa suerte neste momento é só um 30% do volume por qual temos a outra parte que é a parte da pasta que é a grande distribuição que é tan activa e tem quase um 70% em volume de venda de aceite sobre total se analizamos os dados oficiales da italia da grande distribuição que acho que se transmite em toda a Europa analizando este no primeiro trimestre deste ano os dados de italia que é o país ao redor de espanha mais infectado por covid no primeiro trimestre de 2020 con referência ao primeiro trimestre de 2019 saiu de un 7,5% como dados de venda e en volumen e o dato provisional de abril fala de un 5% máis que seria isto é dizer se esta tendencia se confirma ao final do ano tendremos un subido de volumen de venda de produtos de aceite por 1,7% sobre total máis que esperamos por o qual podemos estar máis que satisfato de estas cosas la GDO vai ganar o que podemos de Eureka e poniéndose un plus ao final do ano isto con a producción italiana esperada por 2020 2021 parada que nos sale a las 200.000 toneladas va seguramente a confiar en un buen precio e estable tendemos seguramente perspectiva interesante e tamén pensamos que a Italia é un país basicamente envasadores nós compramos o que podemos claramente quando un país está comprando elige lo que quieras de alta calidad pero la perspectiva son seguramente muy buena y mejor que lo podemos opinar sem duda muchas gracias josepe por tu vision ahora quería hacer a misma pregunta a jose duarte gostaria que nos transmitisse a sua opinión exactamente sobre si esta crise puede afectar o precio de a nivel mundial isso vai afectar a procura também eu acho que sim está aqui formada uma tempestade perfeita nós acabamos quando falo em nós o setor mundial do azeite acabou com estocagens muito grandes da campanha de 2018 o ano de 2019 a campanha de 2019 foi uma campanha normal com as chuvas primaveris vamos ter possivelmente uma grande campanha em Espanha e Espanha é que manda no mercado porque representa praticamente 50% da produção de azeite mundial juntar a isso a crise econômica e social que vamos ter a grave crise econômica e social que vamos ter com a questão desta pandemia penso que não existem condições para o preço do azeite subir se nós conseguirmos manter o preço do azeite como está penso que é extraordinário pessoalmente eu não acredito ainda mais que há aqui um fator também que convém destacar que é as áreas de olival a nível mundial que ano após ano entram em produção e convém referir que cerca de 150 mil hectares são plantados todos os anos e a maioria é olival moderno e olival em sebe eu pessoalmente estou muito preocupado com o futuro a curto prazo a curto prazo do preço do azeite ok pois de facto pode ser preocupante pode ser preocupante o aumento da produção o sabermos que Espanha vai ter um bom ano não é portanto vai haver excesso no mercado e é de facto preocupante e é interessante porque enquanto este debate está a decorrer várias pessoas têm feito perguntas que nós temos estado a selecionar e que algumas delas vêm nesse sentido mas voltaremos um bocadinho mais tarde a esse tema agora nós temos tinha aqui estas perguntas para fazer tem sido bastante interessante temos um convidado que vai entrar em direto que vai fazer duas perguntas dirigidas eu vou tentar dar-lhe dar-lhe voz se conseguir é o João Rodrigo Mendes olivicultor da zona de Santarém que tem duas perguntas para fazer estamos a tentar ver se conseguimos que o João entre o João teria duas perguntas para fazer não sei se estás a ouvir João neste momento João tens que ligar a câmera João e o microfone já te demos acesso penso que o João vai conseguir entrar estamos a ver se o João consegue já está vamos ver se conseguimos ouvir João tens o microfone ligado certo João muito boa tarde estás bom como eu dizia João Rodrigo Mendes engenheiro agrónomo olivicultor da zona de Santarém responsável pelo lagarto da quinta do Juncal e um dos jovens agricultores portugueses que sempre se tem interessado por evolução da olivicultura e sempre se tem interessado por procurar novas soluções rentáveis para as suas explorações e portanto achamos por bem convidá-lo também a estar presente João a palavra é tua podes fazer as tuas questões e direciona a quem pretende por favor iniciativa acho que foi bastante pertinente e interessante as informações que foram partilhadas portugueses do Pai Nael tenho aqui duas questões para já gostaria de perguntar dirigir esta questão ao José na questão dos novos óleos que foram falados a variedade a liana que são diferenças a nível das qualidades artéticas dos cheitos e eu terá mais experiência com a mas aproveitando para falar também na artística João estás com uma ligação iniciada nesses azeites João não estamos a conseguir ouvir bem estás-me a ouvir Pedro? Agora João sim fala agora por favor estás-me a ouvir já estou estou estamos a ouvir estou sim está-me a direto João estava pronto estava a minha questão era para direcionar o Giuseppe sim em considero para novas variedades da oleana e também pronto a nova 01 e 07 quais são as características nestes azeites mais apreciadas pelos novos mercados consumidores e onde é que eu vou poder encaixar os meus azeites ou seja valorização que estes azeites podem ter extra frutados ou picantes os aromas estabilizar essas características que estes mercados procuram e quais estes mercados procuram estas novas variedades Obrigado João Para já esta pergunta depois tenho outra Ok João Ok Pedir desligar o seu microfone Giuseppe aceita a pergunta queres que tenha a Espanhol por favor Sim Claro João pergunta que ele como produtor e depois de haver aqui falado algumas pessoas de leiteana de outras variedades ele como produtor que tem leiteana e que tem oleana e também tem a variedade 01 como como poderia enfocar seu aceite para que mercados poderia enviar seu aceite de estas variedades e que características tem estas variedades ou que características procura no mercado a pergunta fundamental é como é envasador também onde poderia vender este tipo de aceite hoje em dia Bem claramente se ele está producendo este aceite se destacando de la maioria do produto presente no mercado porque a gente quer calidad quer novedade cupid diferente com perfiles sensoriales diferentes lechana por ejemplo tiene esto con novedades y con fuerza en el sector apaga lo que siempre ha sido problema de la estabilidad química que encontramos por ejemplo en otras variedades utilizadas por el seto es un aceite distinto que faltaba en el sector y ahora está por ejemplo te paso la más ejemplo que se puede hacer en italia porque es el punto de fuerza de lechana es su aceite totalmente diferente totalmente fuerte con un profil sensorial muy muy relevante y también de otro lado tiene una su característica imponente es su adaptación a secano y un manejo ecológico que está muy importante porque en el futuro subir con fuerza a la ecosostenibilidad del olivar en sector es una cosa muy importante este aceite tiene un agradecimiento que encuentra mucho el consumidor todos el consumidor que esto hemos hecho en Italia muchas veces en catando y haciendo pruebas de catadores y es una una cosa que se destaca con tiempo con fuerza todos los campos comerciales de Italia que hemos hecho hasta muchos años antes que en España han demostrado un perfil de lechana y de otra variedad como por ejemplo la oleana que está muy buena en el norte de Italia un perfil polifenólico muy elevado y que se destacó con el resto y la clave de éxito que tenemos ahora en las plantaciones este aceite también al mismo tiempo le da la mención que por EFSA de salubridad que esto es una mención que ahora está saliendo como calidad extrema es un punto más de estas variedades eso sí eso si hablamos de lechana y al mismo tiempo si hablamos de oleana y otras variedades nuevas esto se está desarrollando ahora en en todo este año pero tenemos ahora ya bastante años y años de datos que leal o y se no muchas gracias josepe por tu por tu respuesta yo joao está con esto está a ouvir joao pienso que tienes más una cuestión si momento o flip teve algún problema no lo ya no te estamos a ouvir bien joao era a cuestión era disso estás me a ouvir melhor estoy joao sim podes preguntar sim sim a cuestión seria dirigida también ao flip o josepe a técnica o flip no 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 flip o flip se o de linha está com problema a entrar podes perguntar ao josepe e ao outro dos oradores sim então em relação ao josepe já que tem experiência na parte do olival nós este ano aqui na região do ribatejo alguns problemas a nível nas florações principalmente estou a falar em olivais em sebo principalmente na variedade na árdua rosana olivais mais antigos já na quarta quinta noção em que estamos a ter falta de floração ou seja os homos latentes que não estão a não diferenciar e qual é a experiência de josepe para isto eu penso nós pensamos que seja devido à falta de acumulação de horas mas gostava também de ouvir uma opinião da parte de josepe ou dá alguns dores que queira queira dar opinião sobre isto ok ok josepe ouiste a pergunta queres que repetir por favor sim te repito a pergunta e a pergunta que pones João é que estávamos falando da variedade oleana e que em sua zona de ribatejo teve muito poucas horas de frio e que comparativamente com a árvore sana teve um grande problema de floração que quase não tem não tem de flores por falta de hora de frio e que oleana por outro lado não tem nenhum problema qual é sua opinião nesse sentido o oleana seguramente é uma variedade mais produtiva que temos neste momento por tema de hora de frio exatamente em italia eu tenho diferentes campos com o qual um dos primeiros que é do 2007 está realizado praticamente ao lado do mar está a 4 quilômetros do mar com o qual posso confirmar a produção constante de mais de 10 anos agora estamos em 13 de 13 anos de 14 anos e produz de maneira correcta cada anos mais o vantajé que temes a diferença de más carbosana é que tem também um tamanho mais pequeno por exemplo poniéndola em smart e temos feita de maneira perfeita e realizando o primeiro topping a 2070 estamos realizando praticamente ao redor de 10 anos estamos praticamente com eficiência brutal ok graças josepe por tua questão joão o filipo já está em linha não sei se o filipo nos está a ouvir eu estou Pedro agora eu peço desculpa saí não sei porquê a internet saiu eu não ouvi a questão ok joão pode pedir a pergunta para o filipo por favor joão peço desculpa eu não ouvi nada eu penso que o João também está se não é já penso que já estão resolvidos já eu faço eu sei qual é a pergunta eu vou formar a pergunta ao filipo está bem que está-se com alguns problemas de ligação filipo a pergunta do João é uma pergunta mais técnica não é que sai um que estamos a falar mas também aproveitamos para fazer tem a ver com a parte da floração que na sua zona na zona do Rio Batejo tem tido bastantes problemas com a variedade de arbozana na floração este ano por falta de horas frio comparativamente com a variedade de oleana que está na mesma zona e que não teve nenhum problema eu gostava de saber a sua opinião sobre sobre este tema em relação , exatamente é uma questão técnica fala-se nisso este ano observamos que há variedades que não acumularam devidamente as horas de frio necessárias fala-se nisto mas eu acho que também este facto diverge varia de zona para zona em algumas zonas eu acho que é oleana que não perdão arbozana que não acumula horas de frio aparentemente em outras zonas parece-me que é arboquina no fundo eu acho que é um ano muito muito heterogêneo com uma floração muito difícil e muito particular temos assisto e é uma opinião pessoal assisto a uma floração demasiado heterogênea com as variedades não só do olival em sebo como do olival intensivo tradicional a várias velocidades e eu creio isto é uma situação que acontece em outros anos mas creio que este ano está muito acentuado este facto e o João terá esse problema e creio que sim com esta variedade na sua zona mas há outras zonas em que há outra variedade eu tenho zonas em que me parece que é a Arbequina precisamente a que aparentemente não acumulou as horas de frio necessárias é uma opinião pessoal não ainda estou a validar ok o Filipe é da opinião e um bocadinho para resumir que também para se escolher uma variedade para uma zona é importante vermos este fator das horas frio porque estamos a vivê-lo portanto a escolha da variedade é preciso ter este fator a intenção João agradeço a tua intervenção muito obrigado já vamos com duas horas duas horas e pouco eu vou desligar a tua câmera está bem se me permites e íamos passar agora aqui uma ronda de perguntas que temos que nos fizeram chegar para terminarmos de conclusão e a minha primeira pergunta que nos estão a fazer vem em espanhol mas eu vou traduzir simultaneamente vou dirigi-lo ao engenheiro Rui Garrido e vai dirigir ao engenheiro Rui Garrido que diz o seguinte como a maior população mundial a limitação de recursos como a água ou a terra o deterioro ambiental a mudança climática parece que a intensificação sustentável por vezes é a única saída querer que este conceito de intensificação sustentável é entendido pela sociedade e pela administração deixo a pergunta isso é um bom tema não sei se vocês sabem mas se não fosse a pandemia nós hoje estávamos a inaugurar a Ovibeja é verdade e o tema da Ovibeja este ano arranjámos aqui um trocadilho que era agricultura consciência ou seja nós temos temos que encarar a agricultura desta forma cada vez mais consciente mais sustentável nós tentando sempre porque na minha primeira intervenção falei da agricultura de regadio intensiva falei falei de das técnicas das técnicas novas por aí da agricultura de precisão etc isto tudo tem a ver com a sustentabilidade da agricultura e também tem a ver com a minimização de impactos negativos que por vezes por vezes acontecem ou seja nós temos de ter consciência temos de ser conscientes que devemos que neste caso do regadio estamos a falar de uma agricultura que é mais intensiva eu digo sempre isso quando se fala do Alkevan e já aqui foi falado muitas vezes hoje da má imagem que algumas pessoas algumas pessoas e algumas vertentes querem dar à nossa agricultura já se falou aqui hoje disso e então e então isto para dizer que agora perdi-me um bocado perdi-me um bocado no meu racismo mas estava a falar da agricultura da agricultura da consciência e portanto que tem a ver com termos com termos uma agricultura sustentável cada vez mais sustentável mas também sabendo que temos que corrigir algumas intensificações ou corrigir alguns impactos negativos que algumas dessas intensificações trazem e daí também nós falarmos que é fundamental o apoio aqui da investigação e da ciência para resolução de alguns destes problemas e então estava a dizer há pouco que que esses detratores que muitas vezes nos acusam de estar a intensificar de estar a utilizar grandes áreas de olival de amendoal e outras coisas quer dizer se não fosse nós temos aqui o Alcaver um projeto que é público se não aproveitássemos a água que nos dão infelizmente que estamos a aproveitar de uma forma extraordinária se não aproveitássemos éramos acusados de não aproveitar a água do Estado nos pôr um bem à nossa disposição e que nós não aproveitámos portanto isto para dizer a agricultura tem que ser cada vez mais sustentável temos que ter a consciência que temos que corrigir e mitigar alguns desses efeitos e estamos cá para isso ninguém pode ninguém pode pensar que o pode-se fazer sem os agricultores os agricultores têm perfeitamente consciência disso e é para aí que querem caminhar portanto sabemos que temos que produzir comida sabemos que temos que identificar sabemos que temos que minimizar impactos sabemos tudo isso temos que o fazer de uma forma consciente sustentável e com a ajuda da ciência como nós que era o nosso trocadilho deste ano ou seja com a ajuda da investigação porque há muito assunto novo que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido com o apoio da investigação muito obrigado engenheiro eu passava a palavra para o Sebastião Hortigão Costa temos uma uma pergunta também direcionada para si que diz o seguinte e falando um pouquinho do tema no que falou antes pensa que os outros óleos vegetais neste momento de crise podem ser uma competência preocupante para o azeite a nível mundial ou seja se pensa que com esta crise que estamos a viver os óleos os outros óleos vão sem dúvida ser um fator disto para o consumo de azeite a nível mundial o azeite é é olha a bocado ouvimos o José dizer que que o azeite premium se continuava a vender e que o azeite não não tem caído muito os países os principais países consumidores são os países produtores esse é onde o azeite tem está muito enraizado nos hábitos alimentares e tem muito a ver com hábitos alimentares e portanto na minha opinião e portanto são os países produtores que têm mais tradição neste hábito alimentar e eu acho que cada vez mais e fruto do trabalho que se tem feito nestes últimos anos de promoção do azeite ele tem-se tornado o consumo tem-se tornado menos relátil nos países produtores as pessoas antes a gente assistia que quando havia uma grande subida de preços havia uma tendência para o consumo de outros óleos alimentares etc nos países consumidores nestes países produtores consumidores cada vez mais o azeite se tem vindo a consolidar como um produto de primeira necessidade e quando se falava aqui que o azeite na perspectiva de futuro com uma campanha que se prevê para o ano que venha a ser sedentária e associada a uma crise financeira que se avizinha e que isso nada agora de bom em termos de preços sem dúvida nenhuma que é uma verdade inquestionável e que é uma análise que parece ser que enfim que é um panorama infelizmente com alguma realidade mas por outro lado nos países consumidores o azeite se fosse aqui há uns anos atrás seria substituído mais facilmente por outros óleos alimentares neste momento as pessoas têm muito mais cimentado o consumo do azeite é um produto muito mais já de primeira necessidade em relação ao mercado internacional eu penso que não será assim mas enfim eu não sei não serei a pessoa isto é uma uma opinião pessoal não tem não é baseado em nenhuma em nenhum conhecimento de mercado profundo porque não o tenho eu comercializo a marca aqui basicamente em Portugal portanto não tenho muita experiência não tenho experiência nenhuma nessa área e é um bocadinho o meu feeling e vale o que vale mas penso que penso que o mercado internacional será eventualmente mais 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 volátil mas mas por outro lado como disse e isso também é um dado é que o azeite por si só também não tem uma penetração no mercado muito acima dos 2% portanto não sei se 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 os outros se as outras gorduras alimentares elas já de si são 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 muito são uma grande concorrência para o azeite portanto não sei se neste momento vão representar não sei se se essa concorrência se vai aumentar neste 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 período mais mais complicado muito obrigado pela sua opinião sim é de facto é de facto uma realidade não é de facto não sabemos se a concorrência já já não não era tão significativa portanto não sabemos se isso vai verificar esta mesma pergunta também vem direcionada para o José Duarte gostaria de saber se o José Duarte poderia responder quer que eu repita a pergunta sim portanto a pergunta é se pensa que neste momento de crise os outros óleos vegetais os óleos alimentares podem ser uma competência para o azeite em termos de consumo portanto já vimos também os dados reprimidos por Sebastião Costa que não é mais de 2% a ocupação do azeite a nível mundial mas sabermos se esta crise pode ser um fator diferenciador nesse sentido não é? o mercado do azeite pode sofrer nesse sentido realmente pode pode vir pode vir a sofrer no entanto faça ao preço a que atualmente o azeite está na prateleira possivelmente não vai ter uma concorrência tão grande face aos outros tipos de gorduras líquidas se estivéssemos a falar ou melhor se esta pandemia surgisse há 3 anos atrás com o preço do azeite muito mais elevado garantidamente que havia muito consumidor que passava do azeite para para os óleos hoje em dia com o preço do azeite mais baixo pode eventualmente haver algum alguma passagem de consumidores para para os óleos mas não será numa percentagem muito muito elevada até porque hoje em dia o azeite é sinónimo de saúde está associado à dieta mediterrânea quer dizer o próprio consumidor está muito mais bem informado em relação ao azeite que o leva sempre a comprar esse tipo de gordura ok ok sem dúvida vamos ir para a última pergunta para terminar é uma pergunta que nos fazem no nosso chat vem do Brasil Gabriel que em primeiro lugar felicito a todos os palestrantes pela interessante webinar que estão a proporcionar e é uma pergunta que vai mais direcionada para o Filipe Mestre que pergunta gostaria de saber como estão vendo o desenvolvimento da olivicultura no Brasil também se há interesse em desenvolver pesquisas práticas em olivais brasileiros sobre a floração de distintas variedades portanto por um lado se sabe como é que está a ser desenvolvida a olivicultura no Brasil essa é uma pergunta se sim se pensa que pode haver interesse em ver pesquisas práticas neste país ok eu devo dizer eu tenho experiência de olivicultura no hemisfério sul mas não na América Latina portanto não na América do Sul o que eu o que me parece é que é possível e está aprovado que é possível fazer olivicultura principalmente na parte sul do Brasil creio que em Santa Catarina e por essas zonas creio que o problema que poderá existir e que existe em outros países e nessas latitudes tem que se adaptar muito bem e teremos que adaptar muito bem a variedade à zona ao clima dessa zona especialmente porque em muitas dessas zonas não temos as horas de frio voltamos às horas de frio as horas de frio necessárias para que o processo de frutificação ou floração e frutificação se dê adequadamente ou seja tem muito interesse há que fazer um trabalho é possível a olivicultura claro que é há excelentes exemplos aí nessas latitudes a minha chamada de atenção é só para adequação das variedades à zona muitíssimo importante ao solo claro que sim ao solo às condições particulares de cada região mas especialmente às condições climáticas porque podemos ter e temos plantações magníficas mas que produzem magníficas em porte com massa vegetativa enorme mas que produzem pouco ou nada portanto muita atenção há que fazer experiências há que feito estou Pedro ouve-me sim sim estamos a ouvir sim sim Pedro sim é que apareceu aqui alguma coisa eu dizia particularmente o Brasil tem um tem um trabalho muito bem feito e imenso sobre a a zonagem de algumas zonas a zonagem de certas regiões para a cultura da Oliveira principalmente desenvolvido pelo Embrapa que é o organismo público de investigação agrária e portanto há muito trabalho feito há muito boa investigação feita há que aproveitar e há que adaptar e ter atenção a essas particularidades a essas condições bom e com esta pergunta vamos terminar o nosso webinar em primeiro lugar novamente agradecer a todos os presentes acho que foi bastante interessante ficamos com uma visão mais alargada de cada um de vós de como está o setor como está o setor no Alentejo com as soluções que temos como está o mercado em Itália eu penso que foi bastante interessante uma palavra sem dúvida particularmente motivadora de como Itália está a reagir também um extraordinário sinal da cooperativa agrícola Moura Barrancos de como estão a ver e estão a encarar o novo print de rega alargada à sua zona e as soluções que têm em mesa também extraordinária inscrição ao Engenheiro Rui Garrido sobre a sua visão um pouco mais política e institucional de como está o setor não só olivícola mas também agrícola em geral agradecer ao Felipe Mestre pela sua visão técnica de certas variedades e pelos conceitos técnicos que têm dado por ter estado presente por nos dar a visão de um olivicultor com marca própria que é embalador e que tem uma visão muito clara de como se deve fazer azeite e como está o mercado portanto agradecer-vos a todos no fundo no fim gostava de agradecer só por último aos nossos patrocinadores estas empresas que com a Agro Menor têm feito alguns eventos e que estão sem dúvida uma mais-valia no caso da Consulai da Nanjanjan da Suez e da Combat que têm estado presentes sempre nestes eventos gostaria por último de deixar uma última palavra a cada um de vós se querem em projeto de conclusão poder despedir do auditório hoje passava hoje Rui Garrido em primeiro lugar muito obrigado eu quero agradecer agradecer também à Agro Melhor o convite que foi feito aqui e foi um prazer estar convosco e de facto dar os parabéns também aos meus colegas de painel foi muito interessante é bom porque aprendemos sempre qualquer coisa e nunca é tarde para aprender e portanto hoje aconteceu isso e portanto também a eles o meu obrigado e boa tarde a todos Boa tarde Felipe Mestre passava-lhe a palavra Obrigado Pedro queria também agradecer à Agro Melhor a si Pedro aos meus colegas também foi muito interessante e ficou provado aqui hoje que o lema palavra-chave agricultura não para é mesmo assim e eu acrescentaria a olivicultura não para Boa tarde a todos Muito obrigado Felipe passava a palavra agora sobre este seu artigo de Costa Muito obrigado mais conhecimento Muito obrigado Muito obrigado da presença Sebastião Costa gostava de passar agora José Duarte por uma última intervenção José Eu queria eu queria dar os parabéns sem dúvida à Agro Melhor e ao Pedro por esta excelente iniciativa queria também dizer que foi uma experiência muito enriquecedora penso eu para todos nós falámos aqui de aspectos importantes para o setor de olivicultura e que esta esta iniciativa se repita também por se calhar por outros setores da agricultura porque é sempre importante é sempre interessante falar da agricultura é muito bom que haja alguém que se lembre de fazer esse tipo de iniciativa Muito obrigado Obrigado por sua presença Giuseppe te deixo a última palavra o último mas sempre o primeiro Giuseppe contigo Muito obrigado a ti Pedro e a todos por esta invitação e como vou utilizar uma palavra de italiano que é Andrà tutto bene é o mote que estamos utilizando agora em Itália para que se recupera todos Andrà tutto bene a nós a vocês e a todos Seguro que sim Seguro que vamos estar todos bem e que vamos a superar esta crise e salir mais fortes de alguma Esta nossa parte muito obrigado por toda a assistência e te pedimos até uma próxima oportunidade Muito obrigado a todos Obrigado 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 O que é o que é o que é?